Os bombeiros da Califórnia debatem-se com um incêndio que já consumiu mais de 4 mil hectares no norte da Bahia de São Francisco e ao longo do condado Yolonapa. O incêndio começou esta terça-feira e obrigou a evacuação de uma área de campismo e de zonas residenciais. No combate estão mais de 700 bombeiros além dos meios aéreos. O terreno montanhoso e o calor têm dificultado a luta contra as chamas. Um outro incêndio que começou a 22 de julho continua a fustigar a costa turística de Big Sur, na Califórnia. As chamas destruíram pelo menos 57 casas e ceifaram a vida a uma pessoa que estava a combater o fogo. Entretanto, foram criadas linhas corta-fogo que afastaram as chamas das zonas residenciais.